OP Cidade, Oferecimento, Amiga Odontologia, Galeto na Brasa, Concreto Forte, Belas Delícias, Alexandre Campos Luthier, e Locutor e DJ Júnior Ferreira. Olá amigo internauta que acompanha as nossas produções nas redes sociais e também é inscrito no nosso canal no Youtube. Neste final de semana acontece em Rio das Ostras o Bazar Mix. O encontro das luluzinhas praticamente já faz parte do calendário oficial da cidade. Aqui você encontra diversos produtos e serviços com muita qualidade e principalmente preços muito convidativos. Uma excelente oportunidade para você comprar o presente do dia das mães gastando muito pouco. E claro o canal OP Audiovisual veio conferir essa feira mix de perto. Vem com a gente! Houve um aumento do número de expositores em relação às edições passadas? Houve sim, houve aumento do expositor. Nós tivemos mais procura por segmentos diferentes que pudessem agregar o nosso evento. Hoje nós temos tanto o público, para atender o público feminino, como o público infantil. Nós hoje temos pessoas com brinquedos educativos, com roupa infantil, óculos infantil e também o masculino. Nós temos peças masculinas também, tanto roupa como calçado. Agora é o seguinte, o nome Luluzinhas parece que é um evento voltado só para o público feminino e isso aí não procede? Não, não é. É um público voltado para todo, na verdade é para todo o público. Tanto homens, mulheres, crianças, todas as idades. Quem vem aqui vai ver isso, vai ver que os segmentos, os expositores, eles atendem a todo tipo de público. E os descontos estão em torno de quanto? E tem vários descontos. Cada expositor é livre para fazer o seu desconto. O desconto é livre, como eu disse, pelo expositor. E tem 50%, tem de 60%, 30%, 40%, depende muito do expositor. Mas estão descontos bem interessantes. O que você está achando da feira? Sensacional, porque em um lugar só você encontra muita diversidade. Então são muitos produtos, tanto como comida, até produtos, vestimentos, acessórios. Então, sensacional. O que você comprou de interessante? Comprei brinquedos educativos, porque eu tenho três filhos pequenos. Então, para incentivar eles na questão do aprendizado. O evento é sempre realizado aqui no Brechó das Luluzinhas? Olha, na verdade, o grupo Luluzinhas Rio das Ostras, ele já existe há mais de seis anos. E ele tinha um formato itinerante. Cada vez era realizado num local diferente. E desde que eu abri o Brechó há quase dois anos, o encontro tem sido realizado aqui. E tem sido realmente muito bom. Porque a gente atinge um público bem mais amplo. Pela localização, pela facilidade da estrutura que a gente consegue organizar. Para que todo mundo venha e esteja protegido do sol, da chuva, enfim. Tem dado muito certo e criou uma parceira, né? Encontro das Luluzinhas no Brechó Luluzinhas. E isso tem sido, assim, bacana. E foi um casamento que deu certo, né? Um casamento de sucesso. Então, assim, quantas meninas Luluzinhas estiverem gostando de vir para o Brechó Luluzinhas? É sempre um prazer receber o evento aqui. Em relação às edições anteriores, tem novidade dos expositores de novos produtos? Tem, sempre tem. Sempre tem aqueles expositores que precisam sair por algum motivo. E aí abre vaga para novos. Dessa vez nós temos novidade tanto no artesanato, na culinária. Nós temos novidade com o pessoal da estética e beleza. Então, realmente, valeu a pena agregar novos parceiros. O evento vai até que hora? O evento vai até às 22 horas hoje, no sábado. E amanhã também, das 14 às 22. Então, ainda dá tempo do pessoal correr para cá e comprar o presente do Dia das Mães. Fique sabendo o que acontece na cidade. Acesse Canal Opea, audiovisual, nas redes sociais e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Um grande abraço e até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí